Caro telespectador e cara telespectadora do Canal 11, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Pavilhão Municipal do José Natário. Estamos em Viena do Castelo para acompanhar o jogo entre Portugal e França no que há as seleções nacionais sub-15, diz respeito. É o último estágio da temporada e Emílio Rodrigues é o treinador nacional que orienta este escalão sub-15 naqueles que será o primeiro jogo internacional para estes jovens atletas. Vários estágios que tiveram ao longo do ano aqui a aparecer a primeira internacionalização frente à seleção francesa, seleção sub-15 igualmente. Um jogo que vai contar com a arbitragem de Cristiano Santos e Ruben Santos, no cronómetro estará Rafael Rocha. Jovens Sorridentes, como dá para perceber, há alguns deles, ainda há alguns, no caso, quatro jogadores que aqui estão, campeões nacionais deste mesmo escalão pelo Sporting nessa final que foi discutida com o Benfica. Ora, estamos a postos para ir para o momento protocolar que são os hinos nacionais, começando pelo Hino Nacional de França. Música 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 A Marceneza aqui no pavilhão municipal José Natário que conta ainda com presença de bastantes adeptos nas bancadas, a maioria naturalmente familiares destes jovens jogadores. Agora, a portuguesa. Música 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 O Hino Nacional de Portugal, cantado pela primeira vez por estes jogadores com a camisola das esquinas vestida neste pavilhão que conta também com a presença do Internacional de Portugal, Chegado a pouco tempo da China, Raul Moreira está nas bancadas com o pai, treinador e a mãe, presidente do Caxinas, clube que tem aqui ainda vários representantes nesta convocatória de Emílio Rodrigues, São, para ser exata, três jogadores do Caxinas, esse viveiro de talentos no futsal que vai dando à modalidade a nível nacional. Ora, estamos também a postos para dar as boas-vindas ao comentador do Canal 11, João Marçal, que nos acompanha nesta transmissão. João, bem-vindo a este jogo, Portugal-França, é um jogo à partida sempre muito interessante e equilibrado, mas nestas idades não podemos falar de favoritismos, é para começarem a habituarem-se a estas andanças. Sim, olá Carolina, olá a todos aqueles que nos acompanham no Canal 11. Sim, de facto aqui uma altura em que estes jovens, como é óbvio, começam aqui a dar os seus primeiros passos neste campo de seleção, como é óbvio, isto é o início daquilo que poderá ser um futuro risonho, como é óbvio, promissor, para estarem aqui, é sinónimo que têm essa mesma qualidade, também aqui referir que cada vez mais as observações são alargadas, para termos uma ideia, temos aqui o Orlando Pereira, que não faz parte de uma equipa do âmbito do escalão principal do Nacional do Chub 15, esteve a disputar agora esta fase de apuramento, o qual a sua equipa, o Saavedra Guedes, não conseguiu esse apuramento para a Final Four, que vai ser disputado este fim de semana, na Covilhã, quando também há pouco víamos na imagem, a sua colega de equipa, Belinha, ela também internacional, já sub-19, este ano também está nessa convocatória da seleção feminina sub-19, como é óbvio aqui, como estava a dizer, cada vez é mais largo aqui as observações feitas pelas equipas técnicas nacionais, todos os jovens têm a possibilidade de ser vistos pelos técnicos, e como é óbvio aqui, certamente, os eleitos aqui por Emílio, aqueles que lhes deram aqui mais confiança, e mais, certamente, que têm mais qualidade nesta altura, para estar presente nesta seleção nacional sub-15. Vemos aqui alguns jogadores, alguns deles estiveram a disputar também, este fim de semana passado, no domingo, essa decisão, essa finalíssima do Campeonato Nacional de Sub-15, onde o Sporting acabou por ser o campeão, vencer nesse terceiro jogo por 6-2. Certo também que a equipa do Benfica contava nessa equipa com muitos atletas de primeiro ano, por isso, há de ser sempre aqui um jogo muito equilibrado entre estas duas equipas. E, como dizias, França, uma seleção que tem vindo a crescer, e certamente hoje aqui, já quer aqui, frente a Portugal, mostrar também essa evolução, e neste escalão mais novo que se começa a competir entre as seleções, certamente também a França, a parte de Portugal, querem aqui começar já a dar passos de gigante, de afirmação, de confirmação de toda a qualidade que existe no futsal de formação, tanto no país como no outro. Ora, dar conta de que no site oficial da Federação Francesa de Futebol, não existem informações sobre estes escalões mais abaixo do futsal, só existe até aos sub-19, e, portanto, há muita informação a que nós não temos acesso do lado francês, ainda assim, porque acompanhamos a formação, quer a portuguesa, quer a estrangeira, há algum tempo. Temos conhecimento de já ter visto alguns destes jogadores franceses a jogar aqui no 11, mas escalões mais acima. Logo, começando pelo guarda-redes que está a jogar de início, Marco Bernardini, mas também o camisola 6, Fábio Simiande, são alguns dos jogadores que vão estando neste elevador de seleções, jogando mais acima ou mais abaixo. Sim, há a imagem do que também tem acontecido com Portugal, é curioso ver que também alguns destes jovens, muitos destes jovens, já estiveram também a trabalhar em níveis, em escalões superiores, e muitos destes jovens também, aqui quer do Benfica, quer do Sporting principalmente, e no Caxinas também já se começa a fazer também um pouco essa situação, jovens que trabalham no escalão acima, por terem tanta capacidade e qualidade para o fazer. Destacar também aqui a alteração do João Antão pelo Daniel Martins, jogador do Caxinas, uma alteração certamente à última da hora, e como é óbvio, também aqui alguma tristeza certamente para o João Antão, não poder fazer parte aqui deste leque de escolhidos, e esta alteração acaba por, como é óbvio, beneficiar aqui mais entrada de um jogador por parte do Caxinas. E a equipa do Caxinas é por isso, a par do Sporting, os clubes mais representados nesta convocatória, com quatro atletas cada um destes emblemas a dar a esta convocatória de Amídio Rodrigo. Já jogamos o segundo minuto desta partida, joga a equipa portuguesa, mas com a pressão sempre muito alta do lado, o francês, lá vai João Carvalho com a bola nos pés, acaba por ser desarmado, o bala soberá para os pés de Marco Bernardini, a jogar ali com o Loni Van der Plen. Tenta Bruno Barros roubar a bola, consegue no primeiro momento, e depois a ajuda de Alexandre Gaspar será a reposição para a equipa francesa. Muito forte fisicamente, ali o jogador número 3, o Bilá, pivô, estatura muito, muito alta, e que vai criar certamente ali muitas dificuldades ao fixo português, faça a sua estatura, reparsa ali a diferença em termos de tamanho, perante ali o João Carvalho, acaba por ser aqui um pouco, em termos de diferença de tamanho, algo considerável, mas lá está. Por vezes o tamanho não conta muito, e é preciso é que Portugal tenha essa capacidade para contrariar isso mesmo. Que esta bola ainda entrar em Alexandre Gaspar, o capitão desta seleção sub-15, vem simiando recuperar a posse de bola, cá está o Camisola 13 e a Aníbala. Sim, o Alexandre Gaspar, que já tinha estado também em estágios de seleção, acaba por ser hoje aqui o capitão de equipa, ele que é jogador do Sporting, acabou por estar ao serviço do casal velho, onde já trabalhava com os plantéis de idade superior, muita qualidade, e em termos de a sua relação com a bola, também muito boa, apesar também da sua elevada estatura. Reposição para Fábio Simeante, jogar com o capitão francês, Laurie Ladir. Curiosamente, também esta convocatória, a contar aqui apenas com dois jogadores, que não fizeram parte das quatro equipas, que foram disputar a face final da puramente campeão. Temos um jogador, Dono Náuvas, que disputou essa meia final com o Benfica, perdendo por 2-0, e depois do outro lado, também Caxinas e Sporting, acabou por haver essa negra, esse terceiro jogo em Alvalade, o Sporting muito bem foi ganhar o primeiro jogo, por 3-2 a Caxinas, depois o Caxinas consegue vir ao João Rocha, ganhar por 4-2, e levando esse último jogo, onde o Sporting acabou por superiorizado por 4-2, e foi a essa final com o Benfica, onde, como referimos há pouco, acabou por ganhar essa finalíssima. Joga a seleção portuguesa, vai lá que é entrar a Rodrigo Firmino. Rodrigo Firmino, um pivô muito forte por parte do Sporting, em termos de, fisicamente, provavelmente o jogador português mais forte, repare-se ali na imagem, número 2 nas costas, é importante que Portugal possa aproveitar essa mesma situação, fazer chegar a bola ao pivô com qualidade, e depois o Firmino conseguir assistir ali os seus colegas com qualidade também. Repare-se, aqui... Acá está ele, a jogar personagens mais recuadas, este é Tomás Sá, e acaba por a bola sair um pouquinho atrasada. A bola saiu, o colega iniciou ali um movimento, não tinha ganho de vantagem, o Tomás pensou que iria parar ali o seu movimento, o seu colega, mas é, sem dúvida alguma, aqui um jogador com muita qualidade, bem visível a forma como trata a bola, é um jogador que poderá, como é óbvio, vir a estar, e a singrar também ele no Caxinas. Vamos lá sair das mãos de Bernardo Borges, para já, nenhuma situação em que os dois guarda-redes tenham tido necessidade de se mostrar ao jogo? Sim, a posse de bola também tem sido repartida, algumas falhas aqui, quer na França, quer em Portugal, com a questão de alguns passos falhados, mas para já aqui, o equilíbrio é ser a nota dominante, e quer um, quer outro guarda-redes, ainda não conseguiu, ou não foi posto à prova com nenhuma defesa muito difícil. A bola aqui, indicação aqui por parte do árbitro, que está do lado da bancada, aqui o Ruben, a assinalar que seria ali naquele local, preparava-se para marcar no outro, mas acabou por chamar a atenção do jogador. Está aqui, bem nesta má recepção aqui do Firmino, que não conseguiu parar a bola, como certamente quereria, ali com o peito, e depois poder iniciar ali, possivelmente um contra um, face à defesa francês. Bola na profundidade, está a chegar a Firmino, a recuperar a seleção francesa, atenção, por momentos que tinha ali, superioridade numérica, consegue recuperar bem defensivamente Portugal, uma falta para cada um dos lados, agora esta bola, de Tiago Ferreira, Bernardo Franco, lá está, não tivemos possibilidade, de confirmar, mas este nome do Camisola 10, grita, ligação portuguesa. Sem dúvida, acredito que sim, também não tive acesso a essa mesma informação, que é certo é que pelo nome, certamente terá aqui alguma descendência portuguesa, e está aqui a levar a melhor para já, sobre o Firmino, nestes lances que tiveram, nestes duelos de um contra um, para já, a levar a melhor aqui o defesa francês, e está a conseguir criar bastantes dificuldades aqui, ao pivô português. Agora vai sair das mãos de Marc Bernardini. Sim, portanto aqui estas, estas indicações, repare-se como podia, aqui aos seus jogadores, para baixar um pouco, deixar jogar, e depois sim, começar a iniciar aqui, a pressão, nesta primeira linha defensiva. Bem saída aqui, por parte do jogador francês, número 2, aqui o Berradá. Este é, Stévi Lallame. Ainda Tiago Franco, bom pormenor, aqui a bola a chegar a Adam, atenção ainda a manterem o jogo, consegue afastar Portugal. Sim, bem trabalhado aqui pela França, valeu depois aqui, o excelente corte aqui, do jogador português, muito bem ali no corte, o Martins Silva, jogador também do Sporting Boa Benfica. Stévi, com a ligação, agora por um remate do Camisola 10, Tiago Franco, com sair ao lado da baliza portuguesa. Mas lá está, aqui mais uma vez, muito bem, conseguir aqui, ganhar a bola ao Firmino, colocar a bola no seu pivô, ganhar vantagem sobre, aqui o pivô português, que acabou por se atrasar ali um pouco, na marcação ao seu jogador. Atenção a este remate, a salada da baliza portuguesa, remate este, a saída dos pés da Islema, Berrada, Berrada, provavelmente melhor, dito, ou mais fiel à pronúncia francesa. Atenção, aqui, bola, na profundidade, Tomás Sá, não acerta, suficientemente bem na bola, para criar perigo? Sim, para já, que o Bernardo, a lançar muito bem a bola, está a conseguir aqui, achar aqui, os jogadores portugueses, que não estão a conseguir, recepcionar a bola da melhor forma, para dar um seguimento melhor, e tentar aqui, como é óbvio, provocar perigo na baliza, da França. Fábio Simeanda, para colocar esta bola em jogo. Arce aqui, marcação individual, cada um a acompanhar aqui o seu, ali, tentativa de ganhar na frente do pivô, muito bem, muito bem defensivamente, agora aqui o Tiago Unha, ele também é jogador do Caxinas, face aqui ao pivô gigante da França, a conseguir muito bem ali, discutir a posição sem falta, e a ganhar aqui a bola para Portugal. Ainda Firmino, a conseguir manter a bola em jogo, Simeanda a recuperar para o lado francês, boa bola, atenção à progressão galesa, cá está o pivô Bilal, e com um bom bloqueio, por parte do Tiago Cunha, cá está o camisola 5, a ter bastante trabalho. Sim, é normal que esse o seja, repare-se aqui, mais uma vez, na diferença entre o tamanho, do número 3, o pivô Bilal, e ali a marcação, e agora aqui, acaba por acertar mal na bola, mas valeu ainda aqui, o corte do jogador português, que evitou que a bola fosse para a baliza, defendida aqui, pelo Bernardo Borges. Pontapé de canto, para a seleção francesa, Fábio Simeone, a recuperar, ali no caso, Siago Cunha, afasta Bernardini, é recuperado, temos já aqui em campo, agora sim, o Orlando Pereira, o jogador do Saavedra Guedes, pivô, dá essa referência na frente, ele e Belinha, sem dúvida alguma, os jogadores em maior destaque, na equipa do Saavedra Guedes, e nesta posição mais específica, como é óbvio que o Orlando reparsa ali, termos físicos, um jogador com muita presença, e que pode aqui, esperemos nós, que conseguir aqui ganhar algumas bolas, e trabalhar bem essa situação de pivô, para Portugal conseguir aqui, ter alguma vantagem com essa mesma situação. Passo de bola para a seleção portuguesa, a tentar sair pela zona mais difícil, recupera Portugal, ui, agora ali aquele impasse, permite um remate e defesa, de Bernardo Borges, primeira intervenção, um bocadinho mais apertada, por parte do guarda-redes do Benfica. Sem dúvida, ali a fazer um túnel ao jogador português, depois houve ali alguma descoordenação, entre os jogadores portugueses, ui, atenção, grande oportunidade, e Bernardo Borges, muito bem entre os postos. Sem dúvida, muito bem aqui o Bernardo, a conseguir fazer mais uma boa intervenção, já há pouco, chamado para essa primeira intervenção, de grau de dificuldade maior, e agora aqui, por pouco que o Bilá, não conseguia fazer o desvio, repare-se, não estaria a contar que a bola passasse, e acabou por... E a diferença da estatura física é gritante. É muito, sem dúvida. Aqui o quarto do capitão, Lohri Ladirra, para lá das quatro linhas. Portanto, aqui que Orlando se mostra, para poder receber aqui a bola dos seus colegas, e depois que essa mesma bola, chega ali em condições. Lá está, a importância. Lá está Orlando, boa bola, atenção, em lei de desentendimento, poder e para o primeiro gol, e está feito. É o número 10, Diniz Berardo, faz o primeiro da partida, aos oito minutos do jogo, Portugal consegue inaugurar o marcador, naquela que foi também a melhor ocasião, até agora. Sim, sem dúvida, falava nisso mesmo, nem de propósito, e se a acontecer, repara como Portugal trabalhou muito bem a bola, o Orlando a aparecer no tempo certo, a bola a entrar com qualidade no pivô, e aqui um pormenor importante. O Orlando já podia ter colocado a bola, logo neste caso, no autor de golo, o Diniz, que estava sozinho aqui na aula esquerda, optou por colocar no colega, que estava na aula direita, foi feliz com o ressalto ali, entre o guarda-redes e ele, e acabou a bola por sobrar aqui para o Diniz. Repare-se como consegue ainda discutir ali, muito bem a bola com o guarda-redes, o Tiago Salvado, jogador do Porto Salvo, e depois o Diniz muito bem, a fazer esse apoio ao pivô, que é importantíssimo, e a conseguir fazer aqui o primeiro gol, da seleção portuguesa, como é óbvio, importantíssimo para estes jovens, como é óbvio, marcar gol, e ainda mais, tinha entrado há pouco, a conseguir aqui já inaugurar o marcador. Primeiro golo do encontro, a ser a favor de Portugal, aos oito minutos do jogo, a equipa das esquinas a circular a bola, esta que não entra em Tiago Salvado, atenção, recuperação, o remato sai ao lado, encurta, o cão de finalização, Bernardo Borges, este pivô, Yanni El-Kaim Bilá, ainda assim a pontaria, também não estava afinada, para o número 3 francês, sai ao lado da baliza portuguesa. Orlando, ainda a receber do peito, mas era muito difícil, receber esta bola. Esta indicação de Amébio. A ideia de vir, como se viesse para vir buscar uma bola curta, e depois sair rapidamente, para puxar ali o seu defesa consigo, e depois sair primeiro, para ganhar vantagem sobre o defesa francês. E depois há outra questão, João, que não nos podemos esquecer, estamos a falar de um escalão sub-15, é ainda de maior importância, estas indicações constantes, quer do treinador nacional, Emílio Rodrigues, quer também dos outros elementos, da equipa técnica. Sem dúvida alguma. Nestas idades, é ainda mais importante. Sem dúvida alguma, este feedback constante, que é importantíssimo, dos treinadores, para estes jovens nestas idades, ainda mais, muitos deles, estando aqui neste espaço de seleção, há pouco tempo, é importante, como é óbvio, ir adquirir aqui os processos, aquilo que é pedido aos jogadores, e por vezes nestas idades, como é óbvio, não é fácil apreender logo tudo, muito, com pouco tempo, e como é óbvio, aqui o Emílio, com esse papel importantíssimo, a ir ajudando também aqui os seus jogadores, dando feedbacks, como é óbvio, para retificar situações, que ele acha que têm de ser feitas de outra forma. Ora, o fora para Ilan Bendip, a jogar aqui com Solana Agenghi, a bola que sai de imediato, a sair agora das mãos de Bernardo Borges, e também não é difícil de prever, que na segunda parte, Raul Esteves terá a sua oportunidade, de aparecer entre os postos. Sim, é o normal, que tem vindo a ser transversal, a todas as seleções, que haja essa mesma situação, e que aqui também ele venha aqui a poder, também ter essa possibilidade, à imagem daquilo que acontece, sempre quando estão nestes jogos, nestes jogos de treino, com outras seleções, é normal que assim o seja, para que também eles tenham essa possibilidade, de se mostrar ao selecionador. Ui, ali, Bruno Barros, a cair, logo agarrado à face, sai um bocadinho queixoso, mas já recuperado, vamos aqui a rever. Sim, acaba por haver ali um toque, ali, e como é óbvio, a fazer, a ficar ali também, um pouco, um pouco queixoso, com essa mesma situação. Este é Daniel Martins, ainda Daniel, tentar ganhar a ala, já conseguiu passar por um, passou por dois, entregou a bola, não consegue, atirar para o golo, Alexandre Gaspar, o capitão tinha Bernardino, e pela frente, leva a melhor, o jogador que vemos nas imagens. Sim, muito bem, e há pouco, aqui, mais uma boa oportunidade, mas muito bem também, aqui, o guarda-redes da equipa, da equipa francesa. Há bocado falava, nos jogadores, que não estavam a atuar, na principal divisão, na primeira divisão nacional, de disputar esse nacional. Aqui, também uma palavra, para o Diniz, o autor do golo, ele também faz parte, de uma das equipas, que não está, nesse panorama, e que acabou, por estar também, a disputar, essa possibilidade, de chegar à Final Four. Boa oportunidade para Portugal, atenção ainda, a balaça devolvida, e o golo, marca Daniel Martins, o camisola 3, em combinação com o João Carvalho, é assim que surge o segundo, da equipa das esquinas, poucos minutos, depois do primeiro. Sim, bem trabalhado, aqui, quer pelo Daniel, mas particularmente, aqui pelo João Carvalho, a ganhar muito bem a bola, e depois ali, a colocar a bola, repare-se aqui, a ganhar a bola muito bem, aqui o Daniel, a colocar a bola no João Carvalho, e aqui, acaba por ter, um bocadinho de sorte, aqui na finalização, mas, o que interessa, é a bola entrar, e lá está, nada, nada egoísta, aqui o jogador, número 4, o João Carvalho, jogador do Sporting, a colocar ali a bola, no seu colega de equipa, o Daniel, que acaba por fazer, aqui o segundo golo, bem trabalhado, aqui pela equipa portuguesa, estava a falar do Diniz, para completar, ele acabou por ficar, nesta última fase, que daria o apuramento, para a Final Four, quando Aixa não conseguiu, o Barrenes acabou por vencer, esse grupo, ficando, curiosamente, em primeiro, desse grupo de marcadores, o Orlando, em segundo, a Belinha, e em terceiro, o Diniz, curiosamente, e acabaram por nem se apurar, para essa Final Four, como disse, que vai ter aqui, algumas equipas também, a representar, aqui as diversas associações, do nosso país, são quatro equipas, que vão ter essa possibilidade, de subir ao Nacional, esse aqui, Portugal sempre, atuar num 3-1, a dar agora, a referência, na frente, ali, novamente, o jogador, do Sporting, o pivô, ali o Tiago, neste, é o, creio que era o Tiago Cunha, a dar essa referência, na frente, era o Alessandro Gaspar, está ali qual, capitão de equipa, ali o número 14, não conseguia ver ali o 1, e acabou por conseguir, ganhar ali, muito bem, a bola, bem aqui no corte, de Bruno Barros, sim, muito bem, a fechar o lado contrário, e a conseguir fazer, aqui, um corte importante, quando a bola, estava ali, a tentar, ser colocada, no pivô francês. Ora, ainda não tivemos, imagens próximas, mas parece que, Jorge Brás, está nas bancadas, pelo menos, ele tem uma figura, um pouco fácil, de distinguir à distância, parece-nos ser ele, sabemos também, do facto de ele, gostar de estar próximo, com os trabalhos, de todos os trabalhos, de todas as seleções, que estão concentradas. Sem dúvida, pode haver essa dúvida, mas para, o que é normal, acontecer, estou a enquerer, que quase certeza absoluta, que é ele, tem de ser ele, assim, não o estou a ver, noutro lugar, sem ser aqui, ainda mais, temos hoje também, o jogo das sub-15 femininas, também, aqui também, certamente, muitas jogadoras, que vão ser, internacionais, também aqui, um primeiro jogo, frente a uma Espanha, veremos como saia, a equipa portuguesa, certamente, também um jogo, muito interessante, de se seguir. Simeando, aparece aqui, como tentava sair, com o guarda-redes, no lado contrário, para tentar ganhar ali, vantagem, criar aqui, algum desequilíbrio, na defensiva portuguesa, mas bem defendido, aqui por Portugal, a conseguir, anular, essa mesma, essa mesma situação. Vem buscar, mas prefere o corte, Martim Silva. Sim, mais uma vez, o Martim ali, a defender muito bem, e a conseguir perceber, ali, a intenção, do jogador francês, conseguiu passar ali, pela ala, mas bem ali, muito bem a dobra, bem feita aqui, pelo jogador português, ou melhor, a cobertura, muito bem, muito bem feita aqui, neste particular, pelo Martim. Firmino, Martim Silva, a conseguir rodar, a um passo ali, por Loni, Van den Platt, ainda Firmino, andar na ala contra a área. Para já, em 12 minutos do jogo, Portugal, a conseguir ter o controle, na partida. Sim, a conseguir agora, ter mais tempo a posse de bola, até ali, segundo golo português, a posse de bola, foi um bocadinho, mais repartida, mas Portugal, agora nesta fase, a conseguir ter mais tempo, a posse de bola, e com esta vantagem, dois golos, como é óbvio, bem ganho. Ui. E agora, aqui o remato cruzado. Martim aqui, com o seu pé esquerdo, quase conseguia, fazer aqui o terceiro gol. Muito bem, a perceber ali, a intenção do jogador francês, um passo da ala, um pouco perigoso, acabou por não levar a força suficiente, percebeu isso mesmo, antecipou, e quase que conseguia fazer ele, também, o golo, aqui, neste encontro. Martim, a jogar aqui, com o Tomás, Firmino, tentar passar, pelo capitão francês, Lory Ladir, e agora vamos ter, reposição, para a seleção francesa. E também, sempre a dar orientações, aos seus jogadores, também aqui, o técnico francês, tentar aqui, agora, um contra um, na ala, o Simeand, mas não conseguiu ganhar, aqui, sobre o nosso, o nosso Tomás Sá. Tomás, que repôs a bola em jogo, cá está ele, com a bola nos pés, a dar na ala, contra a área. Bom trabalho. Bem, bom trabalho, acaba por pisar a bola, e perder ali a vantagem. Martim Silva. Trabalhou muito bem, mas depois acabou por ser aqui, alguém feliz, depois da quando da recepção. E quão importante é, também, nestas idades, poderem ter estes momentos, estes rasgos individuais, para não perder. Exatamente. Ter essa liberdade, em dúvida alguma. Perceber, o momento de jogo, perceber onde está, se o pode fazer ou não, nestas idades, é o mais difícil, começarem a ter a noção, do que fazer, em certas e determinadas, situações, no jogo, em que local se encontram, se têm algum apoio, no caso de perda de bola, começarem a perceber, bem, estes momentos, e, como é óbvio, que a tomada de decisão, seja a mais acertada, perante, a posição onde se encontram, no jogo, e da forma como, a sua equipa está, posicionada. Martim, Firmino. Bem, que boa, bem feito aqui este, passe e cortar para a baliza, por parte do Martim, fazer ali uma sobreposição, ali com o Firmino, pena que não pisou ali, aquela bola para trás, porque poderia ter ganho aqui, alguma vantagem o Martim, com essa mesma situação. Martim Silva, a jogar com o Tomás Sá, novamente Martim, puxa para dentro, e passa arriscado, Simeon a recuperar, bom corte do Tiago Cunha, ainda à seleção francesa, e Bernardo Borges, a conseguir também, ajudar a controlar, Rodrigo Firmino, era ali para Martim, atenção a estes ressaltos, o gol, marca Rodrigo Firmino, o terceiro da Portugal, e mais uma vez, a equipa das Quinas, a ter alguma felicidade, nos ressaltos. Sim, era isso que eu ia dizer, acabou por ser feliz, com esta bola aqui, o Firmino, não foi a melhor decisão, acabou por ganhar o ressalto, conseguir colocar a bola, depois no seu colega, que repare-se, nem é ele, que toca ali a bola, é o jogador francês, que acaba por colocar ali a bola, contra o Martim, e depois Martim, nada egoísta a assistir, aqui o Firmino, que facilmente, sem ninguém na baliza, tinha a obrigação, e fez muito bem, aqui o terceiro golo, da equipa portuguesa. Agora sim, o grafismo a ser atualizado, Portugal vai vencendo, por três bolas a zero, com três marcadores diferentes, dirige Berardo, e Daniel Martins, e agora, Rodrigo Firmino. Tem aqui, bem na marcação da falta, aqui o Cristiano, muito bem, ali a levantar demasiado o pé, livre e indireto, conforme manda as regras, bem trabalhado aqui. E até nisto, é importante ter árbitros, deste calibre, arbitrar estes jogos, para, não só estes jogadores, se habituarem, a este nível de exigência, mas porque são também, árbitros, com uma atitude, bastante pedagógica, nestas idades. Completamente, e tem essa, perfeita noção, não só aqui, mas, nesse particular, e eu digo isto, várias vezes, cada vez mais, é fantástico também, a evolução que estas equipas de arbitragem têm vindo a ter, a forma como se preparam, tudo aquilo que está inerente ao jogo, a preocupação que têm, em todos os promenores, é de facto, é de facto muito importante. E nestes escalões mais baixos, a questão pedagógica, é fundamental, mas como dizia, já é essa preocupação, a forma de comunicar, quer aqui no Sub-15, como também, e estes dois em particular, que estão habituadíssimos, a apitar grandes jogos da Liga Placar, da principal divisão, tem uma postura, uma forma, e mesmo jogos internacionais, sim, tal e claro, uma forma de estar, para com o jogo, para com os jogadores, que é, como é óbvio, fantástica, a forma como conseguem, também aqui, comunicar com os jogadores chénios, e, cada vez nesse sentido, acho que temos melhorado, cada vez mais, não só os árbitros, mas também os jogadores, no respeito que têm, pelas equipas de arbitragem. É que até mesmo, no mais alto escalão, do futsal, seja a nível de clubes, a nível interno, quer a nível internacional, são árbitros que, têm por norma, essa, essa diretriz, e esse valor, de querer, explicar as decisões, serem muito pedagógicos, independentemente da idade. Sem dúvida, e agora também, vão começando a ter, cada vez mais, meios que os ajudam, também, em algumas situações, mais, mais complicadas, e como é óbvio, é cada vez mais, fundamental, para também, o progresso, da nossa modalidade. Bom trabalho, aqui por parte, de Inís Berardo, a conseguir ficar com a bola, e aqui a ganhar, a reposição de linha lateral, quase em cima, da marca, do pontapé de canto, um jovem pequenino, Tiago Salvado, do Leandro de Porto Salva, a bater o canto, o remate, sai à figura, fácil para Bernardini. Sim, bem trabalhado, ali o bate fora, surgir aqui, por parte do Miguel Castro, mas acabou, por sair ali, à figura, do guarda-redes francês, e passa aqui, mais uma, uma possibilidade, de golo, para a equipa portuguesa. 3-1, mantém Portugal, nessa, agora aqui, falta, falta do Orlando, sim, nada a dizer, a carregar, nas costas, Tiago Franco, sim, o Tiago, aqui, a fazer a marcação, aqui, aos pivôs portugueses, o Orlando, acaba por dar aqui, um ligeiro toque ali, no Tiago, que desequilibra, e muito bem, aqui, o Ruben, de frente, para o lança, a marcar, de pronto, essa, essa mesma falta, nada a dizer, novamente, Portugal, a conseguir, rapidamente, recuperar aqui, a posse de bola, e inicia aqui, mais um ataque, lá está o Orlando, mantém-se na frente, para já dar essa referência, tem havido, esses três quartetos, cada um deles, sempre com o pivô, a trabalhar, ora com o Gaspar, ora o Firmino, e agora também, aqui o Orlando, a dar essa referência, na frente, e temos a certeza, agora, que é mesmo. Exatamente, é mesmo, Jorge Brás, ao lado de Hélder Postiga, e afinal, a nossa vista, não nos traiu, a reposição, já feita, pelo lado francês, e a bola, acabar por sair, também, do lado contrário, aqui nas imagens, Miguel Castro, outro jogador, do que as Chinas, cá está o tal Viveiro, do que falamos. Bem, Portugal agora, também, melhorou, na questão, defensiva, e atenção, ainda, Bernardo Borges, a conseguir, manter a bola, dentro das quatro linhas, vem Simiente, dar, a reposição, para as mãos, de Bernardo Borges. Sim, mas sempre que a bola, chega aqui ao Bilá, como é óbvio, não é, de todo, fácil, fazer a marcação, aqui a este, a este pivô, da França, muito grande, convém não, não encostar, porque, caso encoste, poderá ter aqui, alguma dificuldade, depois em conseguir, chegar, e conseguir fazer o corte, a quando, do remato do Bilá, meter o braço, esperar que ele rode, e depois sim, tentar cair ali, para tentar recuperar, a posse de bola, como temos vindo a dizer, em termos físicos, é um jogador, com uma presença tremenda, causa imensas dificuldades, por isso, é importante, primeira fase, pressionar o portador da bola, dificultar, essa chegada de bola ao pivô, e quando a mesma acontecer, ser, ser muito inteligente, na abordagem ao lance, porque, se encostar, pode, depois aí, ter dificuldades, nessa, nessa mesma, forma, de defender, aqui o pivô francês. aqui, caminhos bloqueados, para a baliza, por Diniz Brardo, rapidamente a ser rendido, estamos nos três minutos, finais, desta primeira parte, Portugal vai vencendo, por três bolas a zero, o primeiro de dois jogos, de preparação, deste escalão, sub-15, o primeiro no dia de hoje, aqui no pavilhão municipal, José Natal, em Viana do Castelo, o segundo, esta quarta-feira, Portugal e França, a medirem forças, e também a fecharem, esta época, desportiva, 23, 24, aqui o João Carvalho, a conseguir, chegar a Bruno Barros, é importante, manter aqui, a posse de bola, Simeone, mais forte, mais forte, aqui na dividida, aqui a tentar, o cruzamento, mas, para o encaixe, de Bernardo Borges, esta bola, agora não sai bem, de João Carvalho, recupera a seleção francesa, atenção, grande carrinho, e a falta, falta de, Bruno Barros, sobre a Lohri Ladeira, o capitão francês, a conseguir ganhar, aqui um pontapé livre. Sim, agora aqui, uma entrada, um pouco mais dura, estará de ter aqui, algum cuidado, com essa situação, quando surge aqui, o pedido de desconto de tempo, por parte da França, para, certamente, aproveitar e trabalhar, aqui este livre, mas agora, sem dúvida alguma, aqui pela imagem, uma entrada aqui, um pouco, mais durinha, aqui por parte, do jogador português, e, este é um livre, que pode, perfeitamente, levar muito perigo, para a baliza portuguesa. Foi um bom trabalho, do Simeand, aqui neste lance, no corredor direito, a deixar para trás, dois adversários, ele de facto tem, tratava-lo por tu, não é? Tem essa facilidade. Sim, o problema aqui, acabou lá, acabou por ir para o seu pé, ao direito, e já não conseguiu, não conseguiu fazer, aquilo que certamente, pretenderia, acabou por dificultar, aqui um pouco, aqui o desfecho, desta, desta mesma jogada. explicar aqui, o que pretende, que os seus jogadores, façam aqui no, no livre, e como é óbvio, os jogadores, certamente, aqui a ouvir, com muita atenção, porque, é um lance, sem que, pode aqui, levar, levar perigo, para a baliza, aqui do, de Portugal, e é uma oportunidade, importante para a França, se conseguir aqui, encurtar aqui um pouco, a vantagem portuguesa, dará aqui outro, outro ânimo, para a segunda parte. Dois minutos e vinte e um segundos, para se jogar, neste primeiro tempo, França a tentar, encurtar distâncias, no marcador, vai bater este pontapé livre, Yanni, El Caimbila, o tal pivô, que se distinga, pela estatura física, atenção, arremate o gol, bem trabalhado, pela seção francesa, marca, a Iobé, Adam, na sequência, de um pontapé livre, a França consegue, encurtar distâncias, no marcador. Sim, aqui, bem trabalhado, ali o capitão, Ladir, a fazer ali, um bloqueio, repare-se, tinha uma, uma primeira opção, aqui para o pé esquerdo, do Adam, e tinha também, o Simeone, que estava no fundo, também, com o seu pé esquerdo, dois jogadores de pé esquerdo, prontos para, para bater a bola, e como é óbvio, aqui um golo importante, para a equipa francesa, Portugal não, não pode, como é óbvio, baixar aqui os, os braços, e se estende a ganhar aqui, por dois golos, terá de manter aquilo que, fez de bom nesta primeira parte, é certo que, que a França em momentos, teve algum tempo, a posse de bola, Portugal conseguiu, contrariar isso mesmo, numa altura em que, Portugal atinge também, aqui a sua, quinta falta, terá de ter aqui, algum cuidado, para que, até estes, dois minutos, que faltam terminar, não, não, não seja penalizado aqui, com mais nenhuma falta, e, o possível, livre de 10 metros, que é sempre um lance, que, pode levar perigo, para a baliza portuguesa. O pontapé de canto, a ser cobrado, por Fábio Cimente. Ali o triângulo, bem definido, Dalíno de Alexandre Gaspar, ali a fechar muito bem. E Bruno Barros, a afastar, ainda ali é João Carvalho, a colocar a bola na frente, perde, para lá da linha de fundo, vai sair das mãos, de Marco Bernardini. Repare-se aqui, é o João Carvalho, que se ocupa, na marcação aqui, ao Bilá, sem falta, bem, bem, ao nível, aqui, a mensagem do, de Emílio. Bem, bem, bem aqui na marcação, dificultar aqui, a chegada de bola, ao pivô francês. Cineando na recuperação, ui, aqui Alexandre Gaspar, a arriscar um bocadinho. Arriscou, aqui, aqui nesta, neste último lance, dá-me a sensação, que ele fica mesmo à espera, que os árbitros apitem falta. Sim, e agora aqui neste lance também, aproveitou, tentava ali, aproveitar o jogador francês, para ganhar falta também, mas, nada, havia a assinalar. Ui, atenção que ele escorregou, caiu, Daniel Martins, mas consegue, a seleção francesa, ou melhor, não consegue manter a posse de bola, e na altura em que Emílio Rodrigues, é ele próprio quem pede a pausa técnica, nesta altura. Sim, aqui o passo muito longo para o Simeone, não conseguindo aqui, conseguir chegar, a apanhar ali a bola. Aqui revemos, este é o primeiro golo, de Portugal, Diniz Berardo, aliás, a ser feliz, também ali no duelo, com Tiago Salvado, frente a guarda-redes e jogador franceses, o segundo golo da equipa das esquinas, um bocadinho aos trambolhões, mas a surgir dos pés de Daniel Martins, na altura, em conjunto, trabalho conjunto com João Carvalho, e o terceiro golo surge dos pés de Rodrigo Firmino, também num lance em que, acaba por ser bastante feliz, no caso, no trabalho conjunto com Martinsila, portanto isto, há um finalizador, mas os golos surgiram todos, depois do trabalho em dupla. Bom trabalho de pivô, agora do Alexandre Gaspar, muito bem ali a segurar na frente, e a rodar, e bater na baliza francesa, valeu agora aqui, a boa intervenção, do guarda-redes francês. Estamos no último minuto, da primeira parte, bola a ser reposta, por Daniel Martins, atenção, boa bola, já circundou, e há falta, há falta, há penalti, para, para Portugal, falta ganha, por Alexandre Gaspar. Grande, grande bola aqui, nas costas do defesa, aqui do Berradá, que não conseguiu, conseguiu ganhar ali a bola, repare-se como ainda, tenta ali ajudar, mas aqui, nítida, falta nada a dizer. Alexandre Gaspar, vai assumir a responsabilidade, de bater este penalti, já partiu para a bola, atirou por cima, desperdiço, a oportunidade, de fazer o 4-1, para Portugal. Sim, pena aqui, seria aqui o quarto golo, mesmo a fechar esta primeira parte, daria uma vantagem, novamente, três golos à equipa portuguesa, que seria importantíssimo, quis colocar demasiado a bola, acabou por, nem sequer acertar na baliza, como é óbvio aqui, muito insatisfeito, aqui o jogador português. E atenção ainda, à resposta francesa, o remato do desvio, que bate nos costas, Daniel Martins, vai ser ponto, a pé de canto, para a França, sente-se que foi um golo, que trouxe aqui, a animais franceses. Sim, 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 muito incentivo, e aqui, como é óbvio, dar aqui, outra moral a esta, equipa francesa, e agora aqui há pouco, Adan, com o seu pé direito, não é o mais forte, mas acabou. Muito bem, aqui o guarda-redes francês, ainda não tinha, feito nenhuma iniciativa deste tipo. Sabemos que tem esta capacidade, agora mesmo por vale? Ali a bola, mesmo colocada ali ao ângulo, valeu aqui a atenção do Bernardo, muito bem, muito bem colocado, e sempre com muita atenção, acabou por conseguir evitar aqui, o que seria certamente aqui, o segundo golo da equipa francesa. Muito bem. Um remato, e fica ali logo em dificuldades físicas, atenção à resposta, Alexandre Gaspar, consegue compensar a dama, a cortar esta bola do capitão, da equipa das esquinas, ele que está no remate, manda um homem abaixo, no caso, um menino abaixo, com a bolada que sofreu, e vem recuperar defensivamente. Sim, corajoso, aqui na forma como fez ali, o quarto jogador português, aí acabou por conseguir, depois ainda, vir a recuperar aqui, esta bola ao Adam, muito rápido, muito rápido, nesta recuperação defensiva, é de facto um jogador, aqui também a ter em conta, e certamente, vai ser uma figura, bastante assídua, nas próximas gerações, aqui, da seleção francesa. Ora, termina a primeira parte, deste Portugal 3, França 1, vamos para os balunhários, e para intervalo, aqui na nossa transmissão, mas já voltamos, para o segundo tempo, volte connosco, até já. Estamos de regresso, ao pavilhão municipal, José Natário, estamos em Viana do Castelo, a acompanhar o primeiro, a segunda-feira, General e Tranquilidade, e Portugal Store, a loja oficial da seleção. Estamos de regresso, ao pavilhão municipal, José Natário, estamos em Viana do Castelo, a acompanhar o primeiro, de dois jogos, de preparação, das estações nacionais, sub-15, que terminam, esta temporada, 2023, 2024, pontapé de saída, para a segunda parte, a ser executado, por Rodrigo Firmino, e Portugal, traz João Marçal, do intervalo, ou melhor, do primeiro tempo, uma vantagem, de dois golos, marcaram Diniz Berardo, Daniel Martins, e Rodrigo Firmino. Sim, sem dúvida, uma primeira parte, onde o jogo, na minha ótica, foi repartido, entre as duas equipas, apesar de um maior ascendente, de Portugal, acabou por ser feliz, também, em golos que conseguiu, principalmente, aquele do Firmino, acabando por colocar Portugal, com a vantagem, de dois golos, ao intervalo, acabou por a França, ter essa possibilidade, ali um livre, bem trabalhado, o seu selecionador, acabou por pedir, ali, desconto de tempo, e bem trabalhado, acabou por dar o golo, acabou por ser, aqui o Adan, a conseguir fazer, esse tento único, por parte da França, víamos aqui, também, na imagem, o seu pivô, o Bilal, foi sem dúvida, o jogador, que também deu, bastante trabalho, aqui, à defensiva portuguesa, um pivô, muito forte, fisicamente, que consegue, segurar muito bem, ali a bola, e tem provocado, aqui, algumas dificuldades, à equipa portuguesa. Ora, do lado de Portugal, como era, perspectivável, se assim se pode dizer, expectável, melhor dizendo, assim é que é o termo correto, está o outro guarda-redes, entre os pastos, Raul Esteves, e confirma-se também, que do lado francês, muda o guardião, Jordan Lumeca, é agora quem, assegura, as redes francesas, na altura em que, já cumprimos o primeiro minuto, desta segunda parte, estes quatro golos, que vemos nas imagens, trazemos-los todos, do primeiro tempo, depois da falta, de Portugal, aqui, nesta entrada, do segundo minuto, é um aspecto também, a melhorar, João, o capítulo, das faltas, porque, na primeira parte, sensivelmente, em menos de dois minutos, do fim do primeiro tempo, Portugal chegou à marca, das cinco faltas. Sim, acabou por ser, ser demasiado agressivo, e acabou por acabar, essa primeira parte, com essas mesmas, cinco faltas, até houve um lance, que até, poderia eventualmente, ter dado ali, a sexta falta, mas, acabou a equipa de arbitragem, por não assinalar, o que é certo, é que Portugal conseguiu sair, com essa vantagem preciosa, dois golos, como é óbvio, não pode baixar, aqui o ritmo, nesta segunda parte, porque, deu boas indicações, a esta equipa francesa, de que pode, causar aqui, dificuldades, a Portugal, e como é óbvio, tem de ter aqui, algum cuidado, para que, não tenham nenhum dissabor. Aqui, Simeanda, acabar por deixar, a bola ultrapassar, a linha lateral, vai ser reposição, para a equipa das esquinas. Aqui para repor, Tomás Sá. Sim, muito bem aqui, muito bem, muito bem, aqui a sair, muito rápido, a sua baliza, acabou por conseguir aqui, a dois tempos, mas, importante também, aqui a ação, do guardião português. Guarda-redes do Sporting, que agora defende, as redes portuguesas, neste segundo tempo, o canto já batido, para o lado francês, o remate, ainda relativamente longe, não sai assim, tão por cima, quanto o riso, da baliza portuguesa. Portugal a manter também, aqui o seu 3-1, com o pívoco, sempre de referência, na frente, começou aqui o Firmino, para já, mantém-se aqui, prepara-se já ali, o novo quarteto, com o Orlano, a dar, a ser ele, a vir dar, a dar certamente, essa referência na frente, aconteceu na primeira parte, e certamente, será isso que vai acontecer, agora na segunda. Vem trabalhar aqui, pelo guardião francês. Lomeca, agora a Simeante, tem o apoio, aqui nas costas de Bilá, é para ele que vai a bola, atenção a Bilá, o apoio no lado contrário, o remate, defesa incompleta, mas eficaz, de Raul Esteves, sai de imediato, Portugal a jogar, e este é Martim Silva, ainda Martim, é feliz no ressalto, lá vai Martim, o remate, para a defesa da Lomeca. É trabalhado aqui, pelo jogador português, muito bem ali, ganhando um contra um, e depois acabou por finalizar, proporcionando aqui, uma defesa boa, ao guarda-redes da França. Bola arriscada, acaba por ser a posse de Portugal, mas Van der Plen, aqui bem também na pressão alta, à equipa das esquinas, Miguel Castro, ainda Miguel, curiosamente esta... E agora atenção, esta perda de bola, por parte de Tiago Cunha, sai dos postos, gol do Esteves, consegue defender, vai ser pontapé de canto, para a França. Sim, acabou por escorregar aqui, o jogador francês, acabou por não levar tanto perigo, este remate, aqui por parte da França, mas aqui uma perda de bola, que poderia ter complicado aqui, um bocadinho mais, a tarefa do guarda-redes português. O canto já cobrado por Berrada, a defesa de Raul Esteves, a farsa de qualquer forma, Portugal. Sim, um remate muito forte, por vezes este tipo de remate, não é fácil segurar aqui à primeira, a dois tempos, e depois a completar ali o corte, o jogador português, ali naquela zona, não há que facilitar, e muito bem a cortar a bola, ela tirar a bola dali, perto da sua baliza. Bem trabalhado, aqui o Orlando atrasou-se ligeiramente, aqui no acompanhamento, aqui, neste caso, ao Tiago Ferreira, aquele jogador, que falávamos que certamente, será, luso-descendente português, realmente, um jogador também, com bastante qualidade, consegue aqui, criar alguma dificuldade, nos nossos pivôs, sempre ali, a marcar muito perto, e a dificultar, sempre a quando, da recepção do nosso pivô, o que, como é óbvio, não é fácil, conseguir segurar a bola, perante uma pressão bem feita, e que, acaba por incomodar bastante, na recepção. França a manter, apesar da troca de guarda-redes, mantém aqui, a situação, sempre que possível, nos seus foras defensivos, subir o guarda-redes, no lado contrário, para tentar provocar, desequilíbrios, aqui na defensiva portuguesa. Já há a seleção francesa, à procura do trabalho de pivô, Stévi Lalaimia, vai fazendo esse trabalho, mas, a bola não entrar, depois do passo de Adam, o autor do único gol francês, até ao momento. Parece aqui, os árbitros da partida, bem conhecidos, aqui os, os gênios, e Portugal agora, novamente, já com esse novo quarteto, Orlano, que não conseguiu antecipar, mais uma vez aqui, o jogador número 10 francês. A conseguir largar a bola, de pressão, mas ainda Orlando, a conseguir buscar, este é Tiago Salvado, lá vai Tiago. Este, este trabalho de pivô, que tem de fazer, e repare-se a forma, como se entrega também ali, defensivamente, a conseguir recuperar a bola, para a sua equipa, bom trabalho aqui, do jogador português, Tiago Salvado, para marcar aqui, este fora. O remate, por parte de Miguel Castro, sai bastante por cima, da baliza francesa. Sim, o Orlando também, primeira internacionalização, acaba por, como é óbvio, ser aqui um jogo especial, para ele, alguns deles, como víamos ali, o Tiago Salvado, já tinha essa internacionalização, também um jogador do Porto Salvo, com muita qualidade também, e por isso mesmo, aqui a repetir, essa mesma chamada. Lá está ele aqui, marcar o Adama, a criar dificuldades, bem Portugal na pressão. Ainda consegue o corte, o Tiago Salvado, pelo menos a retirá-lo, ali da zona frontal, com a baliza, e Raul Esteves aparece, para a ajuda defensiva, à procura de Miguel Castro, o corte da seleção galesa. Sim, mais uma vez, o número 10, o Tiago Ferreira, ali muito bem posicionado, excelente, na leitura do jogo, a perceber a intenção, aqui do guarda-redes português, o Raul, a colocar ali a gola, no fundo, mas muito bem, a conseguir fazer ali, um corte importantíssimo, evitando perigo, para a sua baliza. Reposição já executada, a virar o jogo, o Lala e Mia. Sim, não jogou muito tempo, na primeira parte, mas aqui agora, a ser uma aposta, muito cedo, por parte do treinador, aqui também, para fazer descansar, o Bilal, o Bilal, que jogou muito tempo, na primeira parte, foi sem dúvida alguma, o pivô mais utilizado, e que criou... Ui, atenção, grande oportunidade, mas Orlando, a bola também vinha muito tensa, por ser mais um remato, do que propriamente uma assistência. Este tipo de finalização, tem de ser praticamente, só ali encostar o pé, face à potência que o remato leva, não dá para, muitas vezes, estar ali com grandes pormenores, ou tentar ali parar a bola, o ideal é só encostar o pé, e ela com a potência que vai, com a intensidade que vai, é só, basta ali encostar, para, poderia ter feito agora, aqui o golo do Orlando, e seria como é óbvio, uma estreia, em grande, para o jogador do Saavedra Guedes. Trabalho aqui de Bruno Barros, estava muito pressionado, acaba por não correr riscos. Mas aqui, bem, a conseguir, fazer aqui uma boa situação, a conseguir, depois de defender muito bem, França também aqui a pressionar, a criar dificuldades a Portugal, na sua saída de bola, e aqui sem querer criar perigo, para a sua equipa, neste caso para a nossa seleção, acabou por pisar a bola para fora, não correu riscos, bem aqui o jogador português também. Raul Esteves, bem trabalhado, este é Bruno Barros, a recuperar a Bila, aliás, Adam, Sim, aqui o Alexandre Gaspar, outro também já internacional, inclusive é sub-17, aqui a ficar muito no fundo, escondeu-se aqui um pouco da bola, o que criou aqui dificuldades para o seu colega colocar a bola, acabando por a bola ficar para a seleção francesa. E falar nestas duas seleções, elas que se defrontaram no ano passado, em maio de 2023, ambas com desfecho negativo para a nossa seleção. E atenção, agora a resposta francesa, grande trabalho coletivo de França, mas grande recuperação defensiva do capitão, Alexandre Gaspar, a perceber a subida no terreno por parte dos jogadores galeses, e a conseguir compensar defensivamente. Sim, esta aqui valeu quase um golo, repare-se como estava ali sozinho, para poder finalizar sem ninguém na baliza, aqui o Stevi Laila Emia, e que foi aqui um corte importantíssimo do nosso capitão. Falámos nele na primeira parte, um jovem com... Com a defesa de Raul Esteves. Sim, ali está mais uma vez, ali o Bila, de muito longe, repare-se aqui, mais uma vez, no tamanho que tem, e repare-se aqui de bico, sem pedir licença a ninguém fora da área, aqui a criar bastante perigo para a baliza defendida, aqui pelo Raul, falava do nosso capitão Alexandre, ele que está ao serviço do Sporting, acabou por ingressar no Sporting, vindo do casal velho, sempre casal velho, um homem da casa, se assim podemos dizer, mas um jovem... Um menino da casa. Sem dúvida, podemos dizer, sim. Acabou por... Fazia treinos praticamente com todas as equipas, de facto, um jovem que, como é óbvio, passava a maior parte do tempo no pavilhão, e aproveitava o tempo para treinar com praticamente todas as camadas jovens, inclusive as mais velhas, o que, como é óbvio, lhe olhe aqui ferramentas muito importantes para esta evolução já tão grande para a idade que tem. Cá está a Bila, o corte por parte de João Carvalho, para lá das quatro linhas, e nestes sete minutos da segunda parte, João, têm sido totalmente diferentes do primeiro tempo, em que Portugal foi o dominador, para já vai sendo o dominado. Sim, neste momento, podemos lhe dizer isso mesmo, mais posse bola para a França, mais oportunidade. Bom trabalho de Alexandre Vespaar, atenção ao remate Lumeca, estava lá também a ajuda do capitão, no caso de Loury Ladir, a impedir que Portugal chegasse ao 4-1. Sim, aqui falávamos que Portugal não estava a criar pigo, e ainda bem, aqui grande passo aqui do Alexandre, valeu aqui a grande defesa, com o braço esquerdo aqui, o guarda-redes francês, a proporcionar aqui uma excelente defesa, a conseguir evitar aqui o quarto golo português, e seria muito importante, face a esta superioridade que a França está a ter, nesta segunda parte, a tomar conta do encontro, a ter mais posse de bola, a criar mais oportunidades de golo, seria importantíssimo para Portugal, conseguir este quarto golo. Não o conseguiu, e agora acaba por assinalar aqui, uma falta indireta, e acaba por favorecer aqui, a equipa portuguesa. Corta Ladeir, para lá das quatro linhas, vai ser reposição para a equipa das Quinas. Falávamos há pouco desses dois encontros no ano passado, em maio de 2023, em que a França acabou por se superiorizar a Portugal, no primeiro jogo com 2-0, no segundo um jogo mais equilibrado, onde Portugal chegou ao intervalo com a vantagem de 2-1, mas acabou por perder nos instantes finais por 5-4. Aí mostra bem da qualidade desta equipa francesa, da aposta que a França tem vindo a fazer, cada vez mais nas suas camadas jovens, tem sido um trabalho constante, um bocadinho à imagem daquilo que Portugal faz, mesmo atletas que estão aqui nesta seleção à semelhança de Portugal, também já participaram em jogos sub-17, por isso aqui uma França que também pensa um pouco já no seu futuro, e que como é óbvio, quer também se tornar uma das potências do futsal europeu, e com essa presença no Mundial, mostra bem já. Eu ia dizer isso, está a colher os frutos a partir do momento em que conseguiu este ano, garantir a primeira presença a nível sénior, num campeonato do mundo. Sem dúvida, é uma amostra daquilo que a França apostou, e que certamente vai continuar a fazer essa mesma aposta. E quem tem essa capacidade de trabalhar já estas seleções tão novas, sub-15, certamente estes jovens daqui a alguns anos vão colher esses mesmos frutos, e vão certamente, vai certamente ser uma seleção que vai começar, se assim posso utilizar esta expressão, a morder os calcanhares a estas grandes equipas europeias, e quiçá até mundiais, e se tornar numa das grandes potências do futsal mundial. E naturalmente que há alguma expectativa para ver como é que a França se sai no grupo F do Mundial, onde está com Irão, Guatemala e Venezuela. Pode ter alguma esperança, diria? Duas equipas possivelmente mais acessíveis, um Irão que já está habituado a estas andanças, com jogadores de muita qualidade, e que acabaram por ser vencedores na Ásia, é uma equipa com jogadores recheados de grande qualidade, e alguns deles já são, por duas vezes, campeões europeus ao serviço do Palma, falando aqui num jogador bem conhecido do nosso Portugal, que esteve ao serviço do Benfica, o Taiebi, que é um jogador com uma tremenda qualidade, e que pode vir a dar boas alegrias a esta mesma seleção, como já o fez. Por isso, aqui uma França que pode aqui já causar também sensação, ao passar também do seu grupo, o que seria também já um efeito tremendo. Ora, vamos para esta reposição, para a seleção francesa, nove minutos do jogo, ainda sem nenhum golo nesta segunda parte, a conseguir recuperar a equipa das carinas, Bruno Barros, tentava devolver ao camisola 4, João Carvalho, sem sucesso, Bila, este é o capitão, Alessandro Gaspar, deixa para Raul Esteves segurar, vai rodar o quarteto de Portugal, ainda Bruno Barros, lá vai Bruno, tinha o caminho apertado, aliás, quem trabalhava ali, puxar por dentro era Daniel Martins, Bruno estava aqui encostado à linha, Daniel Martins, que é o tal jogador, que acabou por render um companheiro de seleção, na convocatória, no caso, João Antão, jogador do Benfica, e entra um jogador do Caxinas, nesta convocatória. Sim, como é óbvio, falámos nisso no início, como é óbvio, acabou por ser aqui uma, certamente, uma situação triste para o João Antão, e acabou por ser de felicidade, como é óbvio, para o jogador do Caxinas. É certo que estes jovens, faça a qualidade que têm, se continuarem com o seu trabalho, com a qualidade que vão, também tendo ao serviço dos seus clubes, vão certamente ser jogadores que possam voltar a esta seleção. Ladeira. E a França também vai obrigar Portugal a baixar um pouco, já entrou de novo o primeiro quarteto da segunda parte, com novamente o Firminho, aqui falta de comunicação, aqui por parte dos dois jogadores, do capitão e do Bilá. Ladeira e Bilá. Sim, aqui o que se pede é se o nosso companheiro está a conduzir a bola, bem trabalhado. E atenção, este remate procurou a assistência, parece-me Tiago Cunha, até pela forma como reagiu ao facto de Rodrigo Firminho ter ficado à entrada da área. Sim, mas aqui um livre muito bem trabalhado por Portugal, excelente assistência aqui por parte do Firminho, dando continuidade à jogada muito bem aqui o Tiago Cunha, poderia ter optado pelo remate, pensou, ele fez esse movimento, mas não para o sítio onde a bola estava, acabou por não conseguir aqui o Firminho chegar ao sítio certo ali ao segundo poste, como pretendia aqui o seu colega o Tiago, aqui mais uma boa oportunidade para Portugal. Bem defendido aqui. Bom trabalho ali por parte de Tiago Cunha, acaba por não conseguir entregar a bola, recupera a França, este é Adam, ainda dá um remate, defende com o joelho e nem recarga, faz o gol da França. Em curta distâncias no marcador, marca-se, teve o Alain Mia, o camisola 11 na recarga a fazer o 3-2 para a formação gaulesa. Sim, acabou por ser mais rápido ali a reagir a uma defesa incompleta por parte do Raul, repare-se aqui, um remate ali no meio das pernas do Adam, o Firminho atrasa-se ligeiramente ali na marcação ao jogador número 11 aqui o Alain Mia e acabou por não conseguir evitar que a França fizesse aqui o segundo gol, quando o Emílio certamente percebe que esta parte, esta segunda parte não está a correr defesa a Portugal, já teve as suas oportunidades mas não está a conseguir ter bola, está a França a tomar conta desta segunda parte e quando já estamos aqui mais de metade percorrido, veremos aqui como vai reagir a equipa portuguesa após o desconto de tempo. Nestas situações, João, como é que se muda o ciclo, o rumo que a partida está a tomar? Eu, se sou sincero e treinando mais camadas jovens eu acho que é com palavras de incentivo mas ao mesmo tempo de chamadas de atenção que têm de reagir. As coisas não estão a correr bem, como é óbvio, dando sempre ferramentas e indicações daquilo que têm de fazer. Como é óbvio, são jovens, não é? É a nossa seleção. É a primeira seleção, não é? Sim, sim, sim. Já houve estágios de sub-13 mas efetivamente com os jogos oficiais este é o mais baixo e isto são muitos deles primeira internacionalização muitos deles ainda não têm muitas internacionalizações e como é óbvio vestir esta camisola tem peso completamente e como é óbvio querem dar aqui o seu melhor mas às vezes as coisas não correm como pretendem lembrar também que acabaram por fazer poucos treinos às vezes também a questão do entrosamento entre os colegas não é melhor certamente se tivessem mais tempo de trabalho poderia aqui termos estarmos aqui com outra capacidade e dar uma melhor resposta nesta segunda parte que não estamos a conseguir ter bola e certamente isso é o que está a preocupar mais aqui o Emílio Ao nível das unidades de treino podemos adiantar esses dados segundo o site da Federação Portuguesa de Futebol a concentração foi esta segunda-feira uma hora depois estavam a treinar neste mesmo pavilhão atenção há possível recarga ainda Raul Esteves consegue afastar portanto treinaram esta segunda-feira treinaram esta terça-feira de manhã e com o jogo a acontecer na parte da tarde esta quarta-feira vão treinar igualmente de manhã e com o jogo à mesma hora o segundo jogo às quatro e meia da tarde portanto mesmo com três unidades de treino extra-jogo diria que em dias de jogo os treinos são muito específicos e mais ligeiros sim sem dúvida e como é óbvio com situações certamente de bolas paradas para relembrar situações certamente em termos ofensivos de como trabalhar as preocupações defensivas o que fazer como é óbvio eles recebem todas essas informações antes de ir e têm como é óbvio também ver para já irem preparados para isso mesmo e a exigência é grande e tem de ser dessa forma não dá para ser de outra maneira e se querem chegar ao patamar mais alto têm de começar já a ter atenção a isso e agora mais uma grande oportunidade para a seleção francesa valeu o momento em que Raul Esteves se esticou por completo para impedir que ao segundo posto o jogador francês pudesse encostar vamos ter pareceu-me pontapé de canto para a França ficou aqui queixoso o Firmin certamente acabou por ser ali tocado no seu pé aí depois muito bem ia falar aqui nos jogadores em maior destaque aqui por parte da seleção francesa sem dúvida aqui o número 5 o Iube Adam o número 6 o Simeante o Bilá são sem dúvida aqueles 3 jogadores que se têm destacado mais não esquecendo o nosso Tiago Tiago Feira número 10 que tem dado muito boa conta de si na marcação aos pivôs da equipa portuguesa mas estes 3 principalmente em termos atacantes apesar de ter feito o golo aqui o Stevil Alamia não é aquele jogador que se possa dizer que tenha causado muito perigo à seleção portuguesa estes 3 que referi inicialmente são sem dúvida jogadores com muita qualidade e que podem eles também provocar aqui bastante perigo para a baliza portuguesa Rodrigo Firmino parece bastante combalido diria ali da perna direita no zono do pé vai merecendo maior atenção por parte da equipa médica portuguesa atenção este remate pega mal na bola Adam sai muito por cima da baliza de Raul Esteves sim curiosamente esta seleção ui agora grande o gesto técnico por parte de Alexandre Gaspar podíamos estar aqui perante um golo acrobático sem dúvida e aqui um grande passo aqui do seu colega de equipa o Raul Esteves excelente aqui no lançamento a conseguir encontrar aqui o Alexandre e por pouco não fazia aqui um golaço aqui o nosso capitão relembar também a imagem do que aconteceu naqueles dois aprontos em maio de 2023 esta seleção teve também em junho também de 2023 dois jogos com a Espanha curiosamente acabou por perder os dois jogos pelo menos algo desnivelado acabamos por perder 8-1 nos dois jogos com a França este ano aconteceram só e apenas estágios e que culmina com este jogo com estes dois jogos aqui com a França este é o primeiro e amanhã teremos também esse outro encontro entre estas duas equipas certamente também aqui estes jovens que se vão começando a encontrar cada vez mais querem como é óbvio quer de um lado quer do outro não perder este tipo de jogo é de preparação mas ninguém gosta de perder claro tem de ser exposição para a equipa portuguesa Alexandre Gaspar o remate ou a procura que alguém desviasse dentro da área afastou Islame Berrada sim aqui pena que não conseguiu aqui entrar ali na frente do jogador francês o Tomás Sá ele também deixou boas indicações na primeira parte o jogador do Caxinas muita qualidade pé direito e atenção Raul esteve-se muito bem a sair dos postos sim mas poderia ter aproveitado aqui um bocadinho melhor o Berrada tinha ali novamente sozinho o Lalamia e que poderia ter feito o golo aqui muito corajoso aqui o Raul a sair da baliza a fechar por completo e a fazer aqui uma excelente intervenção Bilá Bilá o remate contra Tiago Cunha vamos ter reposição para a formação gaulesa portanto não dar aqui muito espaço aqui ao Bilá ele consegue aqui rematar facilmente estamos com 13 minutos da segunda parte 3-2 no marcador Portugal já perdeu uma vantagem de 3 golos no marcador esteve a vencer por 3-0 até ao minuto 18 a altura em que a EOB Adam encurtou distâncias no marcador e entretanto nesta segunda parte só a França é que marcou vai enrolar novamente Emílio Rodrigues para já Fábio Simeando para a reposição consegue afastar Tiago Cunha atenção ainda esta bala fica para Bilá a servir Simeando que falha o alvo atira ao lado da baliza de Raul Esteves sim aqui acabou por tinha aqui uma boa uma boa possibilidade e agora aqui já pela segunda vez o Raul a acertar ali naquela bandeira que está no centro ali no alto e repare-se aqui ainda mais a bola foi para o seu pé esquerdo poderia ter levado aqui bastante perigo e até ter conseguido fazer aqui o golo do empate excelente oportunidade para a França ui bem trabalhar aqui pelo Simeando acaba por entregar mal esta bola é ali com um túnel sobre o Tomás mas muito bem ali na cobertura defensiva o seu o nosso o nosso ali jogador número 5 muito bem ali o Tiago Cunha a compensar muito bem bem Bilá a rodar remate cruzado sai pela linha lateral quis chegar demasiado em cima do Bilá e repare-se ali no trabalho pivô muito bem repare-se aqui o Tiago a ficar ainda bem para Portugal que a bola sobrou ali para o pé esquerdo do Bilá que não é o seu pé mais forte e acabou por facilitar ou não criar perigo para a baliza portuguesa que é uma perda de bola da nossa seleção mau passo ali do Tiago remate de Bilá contra o Tiago Cunha sim muito bem aqui o Tiago a fechar e a evitar que a bola fosse até à baliza do Raul novo pontapé lateral para a equipa francesa muito bem Portugal a fechar e a entrar em Loni Van der Plame mas vale a Portugal o desacerto no momento da finalização sim mais uma vez a finalizar aqui aqui mal aqui o lance muito bem Tiago agora a tentar antecipar ali ao Bilá não é fácil muito bem o Raul seguro a primeira ali a segurar a bola este é Miguel Castro mas lá está a França muito pressionante está a conseguir criar aqui bastantes dificuldades na saída de bola a Portugal e mesmo no lançamento direto para o pivô neste particular o defesa francês e é o terceiro golo da França o golo da igualdade falávamos no Simeone e repara como consegue aqui com o seu pé esquerdo rematar muito forte fora da área e o Tiago não consegue fazer aqui o corte e a França aqui a justificar este empate nesta segunda parte porque tem sido a equipa que tem atacado mais e o Raul nem se consegue fazer ali a bola a bola aparece ali pelo meio das pernas do Tiago não conseguindo evitar o corte aqui bem visível o desalento dos jogadores portugueses e o que é certo é que muito bem aqui a França nesta segunda parte a conseguir esta igualdade tem feito por isso e acaba por ser feliz neste gol a bola passa ali pelo meio das pernas do Tiago mas o que é certo é que acontece aqui o empate quando faltam ainda 5 minutos e 40 importante agora como é óbvio Portugal reagir mesmo com o desconto de tempo como falávamos não sortiu tanto efeito Portugal teve algumas oportunidades mas não conseguiu concretizar e a França nesta segunda parte tem sido superior a Portugal João colocando as coisas nestes termos os primeiros 20 minutos 3-1 para Portugal 15 minutos da segunda parte 2-0 para a França dois momentos se assim separarmos justos sim sem dúvida alguma Portugal bem melhor na primeira parte poderia até inclusive ter feito mais golos ali perto do final da primeira parte teve uma boa oportunidade para fazer o 4-1 não conseguiu e a França a entrar muito bem nesta segunda parte muito forte a pressionar bastante a criar bastantes dificuldades em Portugal não está a conseguir fazer com qualidade também essa bola esse trabalho do jogo de pivô e defensivamente a França tem pressionado muito bem e tem criado bastantes dificuldades à equipa portuguesa atenção à resposta à contra-resposta de França vale o corte ali por parte de Dinis Berardo mais uma vez Simeone tem sido aqui o jogador mais desequilibrador por parte da equipa francesa a criar aqui bastantes dificuldades aos jogadores portugueses reposição para Adam jogar curto e acho que ainda ali um desvio de Orlando vamos ter pontapé de canto para a seleção francesa sim a criar aqui sempre muitas dificuldades também nas bolas paradas a conseguir sempre rematar à baliza portuguesa falhar o remate Adam ainda Orlando a tentar ficar com a bola sem sucesso mas depois também este alívio sobra para as mãos de Raul Esteves Orlando vai para fora está na posse de França esta bola para o pivô pede-se sempre que se possível rasteira e no pé bom para quem faz o passe essa preocupação tem de estar sempre em mente porque como é óbvio essa bola rasteira e sempre no melhor pé como é óbvio vai facilitar o trabalho do pivô quando o mesmo não é possível tem sempre mais dificuldades e é o que tem sucedido muitas vezes aqui à equipa portuguesa principalmente aos nossos pivôs que não estão a conseguir segurar a bola agora bem Portugal a pressionar a criar dificuldades também à equipa francesa na saída de bola Adam ainda a pressão de Orlando é a falta e é a quarta falta de Portugal a 4 minutos e 8 segundos do apito final sim agora aqui muito bem Adam a proteger a bola esperou ali pela tentativa de roubo de bola aqui do Orlando e ao mesmo tempo que a proteger acabou por sofrer essa falta do Orlando quando há aqui o pedido de desconto por parte do selecionador francês e como é óbvio deve estar satisfeito aqui com os seus jogadores porque tem feito uma segunda parte de grande nível sem dúvida Benoit Sobrin o treinador nacional do lado francês que orienta este escalão sub-15 da formação galesa marcou dois golos nesta segunda parte por Stevi Alamia e por Fábio Simeand mas ainda no primeiro tempo Ayobé Mohamed Adam a encurtar na altura de distâncias e por isso daí a igualdade a três golos que vemos no marcador que nesta segunda parte Portugal ainda não conseguiu fazer qualquer golo já teve oportunidades flagrantes para tal vai valendo também sejamos honestos duas, três boas intervenções de Lumeca nesta segunda parte sim, já podia ter feito o golo Portugal sem dúvida alguma valeu aqui o guarda-redes francês já com duas, três boas intervenções Portugal poderia já ter feito esse quarto golo e na altura que foi se tem feito esses mesmos golos seriam alturas chaves para dar aqui uma vantagem maior dar uma confiança maior aos jogadores portugueses e estarem mais confortáveis aqui na partida como é óbvio faça este empate e como é óbvio aqui galvanizados com essa reviravolta certamente a França vai tentar ainda fazer mais golos como é óbvio Portugal tem de tentar reagir e dar aqui novamente a volta ao marcador neste caso passar para vantagem novamente a recuperar bem ali Islema Berrada sim, mas bem Portugal a aproximar a pressionar aqui o portador da bola e a dificultar aqui também a tarefa aos jogadores franceses Adame nas imagens será ele repor esta bola em jogo jogar aqui com Kylian da Rocha fazer os primeiros minutos nesta partida o Camisola 9 de França sim não tinha entrado ainda é um jogador também que certamente não dá tanta confiança ao treinador francês que é certo é que para já aqui bem defensivamente a recuperar a bola ao Orlando mas aqui com algumas perdas de bola por parte da equipa portuguesa aqui alguns passos também falhados têm também condicionado também aqui um bocadinho do jogo de Portugal Raul Esteves não segura a primeira mas segura a segunda era para Orlando Aquiliano da Rocha antecipar-se tentar afastar a Dinis Berardo Sim, mas bem para já Aquiliano da Rocha aqui muito bem E atenção ainda a Orlando agora Portugal a não ser feliz nos ressaltos Sim, acabou por também haver ali uma falta de comunicação por parte do guarda-redes francês e do seu defesa e se a bola ressalta ali um pouco mais para perto do Orlando conseguiria fazer aqui o gol porque não estava ninguém na baliza quando temos novamente o Bilá esse poderoso pivô novamente aqui na partida Menos de 3 minutos para o apito final agora desentendimento entre Tiago Cunha e Martim Silva Lá está são aquelas situações que falamos isto é tudo às vezes uma questão de trozamento de treino de saber o que é que o colega vai fazer como é óbvio é normal que este tipo de situação aconteça e aqui neste particular Portugal aqui a perder a bola novamente e a França novamente aqui com a posse de bola Martim Silva Raul Esteves tenta sair a jogar Portugal Adam interceptar aquela bola Tiago Salvado para pôr novamente em jogo bem fechado aqui pelo defesa francês esta bola era boa aqui para o Alexandre Gaspar atenção ao remate de Adam vai para fora sim aqui muito perigo aqui o Adam mais uma vez com o seu pé direito não é o seu pé mais forte mas repare-se aqui grande passo aqui com a parte fora do pé por parte do Bilal a bola passar ali por baixo das pernas do João Carvalho e aqui com o seu pé direito o Adam quase conseguia fazer aqui o quarto golo e daria pela primeira vez na partida vantagem à equipa francesa Simiando Bilal mais uma vez vai parar as mãos de Raul Esteves fora da sua zona habitual a ter aqui algumas dificuldades em termos de qualidade de passe acabou por perder a bola para a equipa portuguesa bem defendido aqui pelo Tiago Cunha e aqui Benoit o treinador nacional da França parece que está a pedir também alguma calma à equipa para voltar a controlar o jogo mas na segunda parte foi isso que aconteceu mais um excelente trabalho individual aqui por parte do Simeão consegue sair muito bem ali sair um contra um e a ganhar vantagem para a seleção francesa reposição para a seleção francesa Louni Van de Plain jogar com Ladir tentava chegar a Alexandre Gaspar ainda Martim Silva puxa para dentro Martim já em desequilíbrio a acabar por sim nada a dizer a tirar com pouca força mas parece-me que é assinalada falta sim 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 falta nítida ali a ser puxada ali com o braço esquerdo ali do Bilá não chega à bola braço direito digo e como é óbvio desequilíbrio por completo aqui o guarda-redes francês nada contente mas não tem nada que contestar esta decisão porque a falta é mais do que evidente e veremos se Portugal aqui através do livre consegue criar perigo reparsa aqui no posicionamento do Martim para o seu pé esquerdo e ali já o movimento ao segundo posto e era para o capriciamento Tiago Salvat agora a resposta da seleção francesa Tiago Cunha a impedir a ligação reposição para a formação galesa não perde tempo mas desperdiçou sim era aqui uma boa situação para Portugal cheia de intenção surpreendia e quase surpreendia aqui a equipa francesa porque não estava à espera ali daquela bola e por pouco que Portugal não conseguia fazer aqui o quarto gol neste livro Simianda recuperar atenção Bilá atirar para o gol marca a seleção francesa na entrada do último minuto desta partida Bilá também contribui para o marcador francês e no caso para a reviravolta Sim aqui já tínhamos avisado algumas vezes deste jogador Pivô o Bilá sem dúvida alguma um jogador muito perigoso o Raul ainda consegue ali sair-se da baliza mas mais uma vez aqui nesta jogada dois dos três jogadores que falei que trariam mais perigo ou que estavam a trazer mais perigo para a seleção nacional aqui o Simianda excelente trabalho individual e depois o remato acaba por ser fraco mas o Raul não consegue suster o mesmo apesar que ainda tocou na bola quando Portugal faltando pouco tempo vai optar pelo 5 para 4 não conseguiu criar muitas oportunidades não conseguiu ter posse de bola e agora aqui a tentar com o 5 para 4 criar essa essa mesma vantagem e poder ainda chegar ao empate Tiago Cunha é quem está com essa guarda-redes com essa camisola de guarda-redes assim é que é aqui nestes pouco mais de 30 segundos que faltam contrariar a desvantagem Alexandre Gaspar acabar por escorregar e portanto vamos ter fora para a França João Marcel também em nota de despedida algo rápida independentemente do resultado de final acho que é um bom jogo para análise para reflexão para amanhã tentar mudar algumas coisas sim sem dúvida alguma e principalmente na segunda parte Portugal não conseguiu ter muito tempo a posse de bola criou algumas situações de perigo mas acabou por o guarda-redes francês também estar inspirado repare-se que este guarda-redes trocou no intervalo não sofreu nenhum gol e fez 3 defesas com muita qualidade o que também valeu aqui à França esta para já a vitória veremos até ao final e atenção agora este roubo de bola lá Raul Esteves o que acabou por também ser importantíssimo para a seleção francesa porque evitou uma vantagem maior da nossa seleção e acabou por ser determinante porque caso Portugal tivesse conseguido ganhar uma vantagem de dois golos nesta segunda parte certamente iria criar muitas dificuldades ou teria mais dificuldades a seleção francesa não o conseguiu fazer França acabou por ser superior nesta segunda parte e acaba por faltando aqui sete segundos vai ser difícil o Portugal conseguir dar a volta acaba por ganhar este jogo e certamente amanhã aqui o Emílio vai certamente analisar com os jogadores o que é que poderia ter sido feito melhor e como é óbvio amanhã certamente teremos um Portugal diferente e esperemos que consiga principalmente na segunda parte criar mais perigo e atenção cá está Avila no último segundo praticamente em cima da buzina a confirmar a vitória da França Visa na partida 5-3 será mesmo o resultado final a equipa de arbitragem dá por terminada e portanto derrota de Portugal no primeiro de dois jogos com os de preparação amanhã às 4h30 da tarde novo jogo para acompanhar aqui no 11 da nossa parte é tudo como sempre um bom estímulo até estar na sua companhia até uma próxima oportunidade